Então vamos orar. Senhor dos nossos corações, nesses momentos que tu nos concedes para que os nossos corações se aqueçam, nas verdades espirituais que tu nos ofereces, nós não podemos terminar o nosso dia sem te agradecer por tudo que passou. Te agradecer pelo dia que tu nos concedeste, pelas alegrias e pelas tristezas, pelos nossos momentos de aprendizado e pelas chances que tu nos deste de conhecer mais nitidamente quem verdadeiramente somos. Pelo dia que tu nos deste, Senhor, para que nós pudéssemos ter a chance de exercitar o amor, de viver as virtudes que já nos deste a conta de conhecer. Por todas as oportunidades, oportunidades com as quais tu coroaste o nosso dia, nós queremos te render graças e te pedir que tu abençoes o dia que se aproxima. Que tu abençoes a nossa noite para que ela nos oportunize o encontro com os nossos mentores. que as nossas angústias, as nossas indecisões, as nossas decisões difíceis possam ser trabalhadas de maneira bastante nítida por aqueles que nos tutelam. Que os nossos espíritos benfeitores, aproximando-se das nossas almas nessa noite, possam tornar mais claras as decisões que temos que tomar nas nossas vidas. sobre os nossos rumos, sobre as nossas angústias, sobre as decisões significativas que os nossos corações precisam exercer. Vem, Senhor, deixa que os nossos mentores se façam presente nos nossos lares nessa noite, envolvendo cada espaço do nosso lar, assistindo os nossos entes queridos, tratando as entidades espirituais que participam do nosso ambiente doméstico. Que todos eles possam ser envolvidos na Tua graça e que o Teu amor fortaleça os nossos ânimos para que a coragem tome corpo nas nossas almas e nós consigamos decidir com acerto, ouvindo os clamores do céu e as necessidades da terra para libertar as nossas almas em definitivo, para a vivência do amor verdadeiro sem as tintas da materialidade. Que o Teu amor infinito esteja sobre as nossas almas, Senhor da vida, e que a Tua graça permaneça sobre os nossos corações, abençoando as nossas almas, não somente agora, mas para todos sempre, na certeza de que Tu estás conosco, guardando as nossas almas, na Tua infinita paz.